O Ministério da Cidadania vai financiar novas vagas em comunidades terapêuticas para o acolhimento e tratamento de dependentes químicos. Municípios que fazem parte do programa Enfrente Brasil de Combate à Criminalidade Violenta são prioridade. Mulheres e mães que amamentam também estão no foco da medida. O edital amplia a oferta de vagas em comunidades terapêuticas das atuais 11 mil para 20 mil até o fim do ano que vem. Para isso, o governo vai investir 300 milhões de reais. O número de vagas passa de 60 para 80 por comunidade terapêutica. As vagas do novo edital são para dependentes químicos adultos. O foco serão as mulheres. Isso porque atualmente apenas 9% das vagas são ocupadas por elas e o governo quer mudar essa realidade. Pesquisas nacionais mostrando que mulheres têm feito, infelizmente, uso cada vez mais precoce de álcool. Então, nós temos tido essa demanda reprimida e um dos objetivos do edital é podermos ampliar o número de vagas para esse público. Segundo o Ministério da Cidadania, das 2 mil comunidades terapêuticas em funcionamento no país, cerca de 500 recebem recursos do governo federal. Nós temos que tratar a questão das drogas como um grave problema de saúde pública e um grave problema de segurança pública. E o tratamento para isso é garantir atenção para aqueles pessoas mais pobres que não têm como se tratar, não podem pagar um tratamento. Eles têm que ter garantido o acolhimento nas comunidades, no sistema de comunidades terapêuticas e também enfrentar e diminuir a oferta de droga na rua. As comunidades são voltadas para o acolhimento, a recuperação e a reinserção social dos dependentes de álcool e drogas. A adesão do paciente se dá de forma voluntária. Esse edital hoje amplia a possibilidade de mais comunidades terapêuticas participar deste apoio do governo. Isso traz para nós uma importância muito grande, não somente na possibilidade de acolher mais pessoas gratuitamente, e também de ajudar as comunidades terapêuticas a se estruturar melhor.